O Salve 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 Bendiga o fruto do vosso bem de Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém E a terceira de Maria, os filhos do Santo que os santificam Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendiga seus vós entre as mulheres Bendiga o fruto do vosso bem de Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Amém Perdoai os livrais do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente As animais que se desagam A vossa no dia de morte Levanta-se Deus Interceda a ver a vida da Virgem Maria São que garante em toda a igreja e se exerce E sejam dos pés dos seus inimigos Que fuja de sua face e todos os que escolherem Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Vamos fazer a fusão do texto de São José Com o texto de Nossa Senhora Contemplando hoje os mistérios gloriosos De janeiro a junho Com o meu pai O recente domingo Primeiro mistério Contemplamos De modo especial A ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo E queremos colocar-se em tuas mãos A nossa vida Essa semana estaremos Estamos orando Pelos trabalhadores Com o São José Operário Por isso Por novos empregos Você que está aqui Guilherme Por todos aqueles que nos acompanham Nos acompanham pela internet Pela rede social Nas redes sociais Face E Twitter Estamos ao vivo São oito horas Oito minutos E vamos ao próximo tempo Rezar junto com o São José Começamos com o São José Ó meu glorioso São José Nas vossas maiores aflições E articulações O anjo não vos valeu Valeu São José Dez vezes São José Valeu São José São José Valeu 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 São José valeu, 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 e São José valeu, Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim a terra como o céu o bom nosso que cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair de ação mas virai-nos do mal Amém Amém, Maria, cheia de graça o Senhor é convosco bendiga as suas vozes entre as mulheres bendiga o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco bendiga as suas vozes entre as mulheres bendiga o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça bendiga as suas vozes entre as mulheres bendiga o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça bendiga as suas vozes entre as mulheres bendiga o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça bendiga as suas vozes entre as mulheres bendiga o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco bendiga as suas vozes entre as mulheres bendiga o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco bendiga as suas vozes entre as mulheres bendiga o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça bendiga as suas vozes entre as mulheres bendiga o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco bendiga as suas vozes entre as mulheres bendiga o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós pecadores rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco bendiga as suas vozes entre as mulheres bendiga o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo como era o princípio agora e sempre Amém 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 Segundo mistério São José agora São José Valém São José, Valente 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 Pai, eu vou ser uma música Eu vou ser uma música Quem pode lidar Com o Senhor Com o Senhor Ele é poderoso Pra invadir Que pode lidar Com o Senhor O Senhor Ele é poderoso Pra invadir Por os meus inimigos Por os meus inimigos Se levantaram Contra mim O Senhor O Senhor estendeu Sua mão Para mim E me deu A glória O Senhor Estendeu Sua mão Para mim E me deu A glória Segundo mistério Segundo mistério Pai nosso Que estáis nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O por nós O por nós O por nós E cada dia E o por nós Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem fugido E não deixeis Cair de tentação Mas me livrai-nos O mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita o fruto Vosso reino de Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Criadores Agora é a hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita o fruto Vosso reino de Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Criadores Agora é a hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita o fruto Vosso reino de Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Criadores Agora é a hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor O Senhor É convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita o fruto Vosso reino de Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Criadores Agora é a hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita o fruto Vosso reino de Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Criadores Agora é a hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita o fruto Vosso reino de Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Criadores Agora é a hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita o fruto Vosso reino de Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Criadores Agora é a hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita o fruto Vosso reino de Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Criadores Agora é a hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita o fruto Vosso reino de Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Criadores Agora é a hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita o fruto Vosso reino de Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Criadores Agora é a hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito E ao Espírito Santo Glória ao Filho Agora e sempre Amém 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 Do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Contemlamos então agora A ascensão do Senhor E agora o terceiro mistério Orando A vida do Espírito Santo Somos apóstolos Em Jerusalém Em Jerusalém Em Pentecostes De modo Onde o Senhor Colocando Os desempregados Você que está aqui Desempregado Você que está nos acompanhando Pela Internet Pelo Face Para o Twitter Colocamos agora O mundo fecha portas Deus abre janelas E nessa certeza Senhor Nós estamos aqui E queremos cantar Vem Maria 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 Acho que nós não conhecemos Não conhecemos Não conhecemos não Vamos pegar outra Maria Ah Quem se ultorava de hoje Uma criança Cantou Um dia uma criança Vem Maria Vamos lá É Um dia uma criança Rafael Rafael Que é qualquer hora Todos meus olhos A sorrir Quatro amigos A vida e papel Na sua mão A revelação A água A julgada E o meu O querido O sorriso Que é preciso Pra ter Amar Amar Como Jesus Amou Sonhar Como Jesus Sonhou Pensar como Jesus pensou E ver como Jesus viveu Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia Sei que eu dormiria muito mais feliz Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia Sei que eu dormiria muito mais feliz Batista-se no teu espírito, Senhor E a alma é a alma é a alma é a alma Oi, teus eixos aqui Quantos anjos estão aqui, Senhor? Quantos anjos estão aqui, Senhor? Quantos anjos estão aqui, Senhor? Quero orar! Quero orar, cantar, cantar, beber as minhas mãos e entroar Um milho de louvor Quantos anjos estão aqui, Senhor? Quantos anjos estão aqui, Senhor? Quero orar! Quero orar! E aí, presidente, Rafael. Deus cura. 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 obar, cantar. Temeramias na Niemeyer, um lino de louvor. pointeus é de Isabel. E aí? Gabriel. pointeus é de Isabel. pointeus é de Gabriel, Senhor. pointeus é de Gabriel, Senhor. Eu vou morar, não vai gastar, beber as minhas mãos e entoar um rito de louvor. Eu vou te mostrar e eu vou te servir. Eu vou te mostrar e eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar e eu vou te mostrar e eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar e eu vou te mostrar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita a seus vós entre as mulheres, bendita ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita a seus vós entre as mulheres, bendita ao fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita a seus vós entre as mulheres, bendita ao fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita a seus vós entre as mulheres, bendita ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita a seus vós entre as mulheres, bendita ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita a seus vós entre as mulheres, bendita ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita a seus vós entre as mulheres, bendita ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita a seus vós entre as mulheres, bendita ao fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita a seus vós entre as mulheres, bendita ao fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita a seus vós entre as mulheres, bendita ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio e agora e sempre. Amém. Ó Jesus, perdoai e virai o fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei-te os homens das animais que precisarem da vossa mistura. Levanta-se, Deus, e intercedendo a minha aventura, a Virgem Maria, sobre a cancha de toda a místia celeste, e seja os festos de seus inimigos. Refúgio e salva-se em todos os que sofreriam, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quem pode livrar com o Senhor, o Senhor, Ele é poderoso para me guardar e me guardar. Quem pode livrar com o Senhor, o Senhor, Ele é poderoso para me guardar. Quantos meus inimigos, quantos meus inimigos, se levantaram contra mim. Que foi? O Senhor, respeitei sua mão para mim e me dê a vitória. O Senhor, respeitei sua mão para mim e me dê a vitória. O Senhor, respeitei sua mão para mim e me dê a vitória. O Senhor, respeitei sua mão para mim e me dê a vitória. O Senhor, respeitei sua mão para mim e me dê a vitória. O Senhor, respeitei sua mão para mim e me dê a vitória. O Senhor, respeitei sua mão para mim e me dê a vitória. O Senhor, respeitei sua mão para mim e me dê a vitória. O Senhor, respeitei sua mão para mim e me dê a vitória. O Senhor, respeitei sua mão para mim e me dê a vitória. O Senhor, respeitei sua mão para mim e me dê a vitória. Amém. São José. 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 Pai Nosso que estás nos céus, Santo e Ricardo seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O bom nosso de cada dia nos darei hoje, perdoai-nos nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis para a irritação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso bem de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso bem de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso bem de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso bem de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso bem de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso bem de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso bem de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso bem de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso bem de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso bem de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como ela nos explica agora e sempre. Amém. Ave Jesus, Pai, do Pai e do Filho do Seu Filho do Senhor, levai as almas todas para o céu, se socorreres que são amantes e mais precisarem da vossa vitória. Levanta-se, Deus, intercedente, abençoado, Virgem Maria, santo e gargantos de toda a bênção celeste, e seja desprez os seus inimigos, e fuge e salva-se todos os que eu odeio, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sombre. Quem se brosta? Quem se brosta na presença de Deus? Quebrará a sua fonte, que transportará o Espírito, que se brosta na presença de Deus? Amados, guerreiros, consumirá do Espírito Santo. Manda fogo, meu Senhor! Manda fogo, meu Senhor! Manda fogo, meu Senhor! Fogo do céu! Fogo do céu! Fogo do céu! Planta bênçãos, meu Senhor Planta bênçãos, meu Senhor Bênçãos do céu Bênçãos do céu Que luta com o Meio Espírito Música Que íntimos do último mistério, nós vamos rezar, colocando várias intenções, donas de casa, que nós sobretemos. Então, vocês que, se fossem estimular um preço a vocês, não tem valor. E tão bem seu, bem seu que é o seu serviço. E ao mesmo tempo, quero colocar com carinho o Padre Fabinho, que está em retino, colocar o Antier Flamengo, que está internado no Benjamin, que Deus abençoe e nos recorte. E colocando de modo especial o nosso Brasil e de modo mais especial os jovens. Por isso, é que se pudermos, vamos treinar o seu terceiro zé de joelhos, se a saúde não mentir, conseguem estar na internet, no Facebook, no Twitter, se também, diante de Jesus e Eucarístico. Amém. 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 E o que tem o instério? Nós contemplamos, portanto, a coração de Nossa Senhora como a rainha de todos os anjos e santos. Pai, que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O bom nosso que cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não te deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Ave Maria, cheia de graça Levai as almas todas para o céu E socorrei que os malvintes animais Precisarem da vossa vista e glória Levanta-se, Deus E recebendo a minha aventurada Virgem Maria Santo que é o arcanjo e toda a vista celeste E seja o discreto dos seus inimigos E fuja da sua face E todos os que souberem Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Amém O mar O mar vai se abrir Pelo nome A igreja atravessará Pelo nome E pés de churros vão estar Pelo nome Pelo nome Pelo nome de Jesus As coralhas vão cair Força Pelo nome Isso, irmãos O inferno esferdecer Pelo nome Todo mal Todo mal Vai sucumir Pelo nome Pelo nome Nome Em nome de Jesus, canta a igreja, uma nova canção e recebe do Espírito Uma nova unção, canta a igreja, uma nova canção e recebe do Espírito Uma nova unção, canta a igreja, uma nova canção e recebe do Espírito Uma nova unção, canta a igreja, uma nova canção e recebe do Espírito Uma nova unção, canta a igreja, uma nova canção e recebe do Espírito Uma nova unção, canta a igreja, uma nova canção e recebe do Espírito Uma nova unção, canta a igreja, uma nova canção e recebe do Espírito Enfim das graças. Enfim das graças. Enfim das graças. Enfim das graças. E em prova da minha devoção, eu hoje busco meu coração. Enfim das graças. 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 Enfim das graças.